O programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. O pivô de tudo, Colônia Guarani. O ponto de partida que no fundo foi um grande corredor de imigrantes. Aqui aportaram nada menos do que 21.144 imigrantes de 15 grupos étnicos diferentes. Trabalhar esses dados e fatos um século depois, trocar informações com amor e anos de pesquisa é muito interessante. Mas o tempo, além de nós, vai contar mais um capítulo desta magnífica história. As gerações futuras talvez jamais saberiam desta vivência, a não ser na suposição e no imaginário. Mas o algo mais faz parte deste contexto, que é você, que construiu e constrói o nosso Guarani das Missões e valoriza seu grupo étnico na miscigenação das raças. De 1891 a 1958 e de 1959 até os dias de hoje. Este é o seu cantar das etnias. Da Sociedade Cultural Guaraniense, mantenedora do grupo folclórico polonês Águia Branca, com músicas étnicas, culturais e variadas, de época e atuais, entrevistas e outras atividades, tornando o programa agradável e variável. Vilmar Persson apresenta O Cantar das Etnias. E na sequência, fazendo a história, resgatando a história, fazendo as memórias de Guarani das Missões, hoje então está no estúdio junto conosco a Negassuski. E eu estava falando com o João Davi Amerski, né? O João Davi Amerski foi, na época em que o Aldo veio para Guarani, viu Aldo, eu sei que tu está escutando. Ele fez aí a rede elétrica para ti, na casa, onde é que era a primeira prefeitura, que ele estava me contando aí. Diz que ele cobrou a micharia lá e tu deu mais uma goja para... Ele achou muito pouco o que ele cobrou, né? Que legal, né? As histórias de vocês. Mas, vamos então falar com a Negra. A Negra tem uma história da família aí, muito bonita, né? E daqui uns dias vamos ter outras pessoas entrevistadas aqui, ex-prefeitos. Enfim, cada um construiu um pouquinho. A Negra, nós aqui em Guarani das Missões conhecemos, né? Mas, agora, a região, às vezes, não conhece. Às vezes, alguns conhecem, outros não. Quem é a Negra? Bom dia. Bom dia a ti, Pinóquio, né? Vilmar, né? A gente conhece por Pinóquio também, com apelido. Bom dia, a direção, ao Janos, o presidente da rádio, a direção e funcionários da rádio. E toda a comunidade de Guarani das Missões. Um grande abraço a todos, onde eu amo Guarani das Missões e quero muito bem e quero ver o progresso de Guarani das Missões. Que bom, né? Negra, eu tava olhando aqui, nós temos... Tá no ar aqui, as câmeras aqui da rádio, tá no ar. Pessoal aí que estiver na internet, ou se for pra fora aí, clica no aí cruzinho do vídeo, né? E vai estar assistindo nós ao vivo aqui. Tem o livro Povoadores da Colônia Guarani, de 1891 a 1922. A negra não conhecia esse livro, né? E aqui tá o Félix Suski. Quem era o Félix? É, o Félix Suski era meu avô, né? Pra mim foi até uma surpresa. É, avô, avô ou bisavô? Bisavô, avô, avô, pai do meu pai. Pai do teu pai? Pai do meu pai, avô. Então, pra mim foi, assim, ó, me senti feliz de ver esse livro aí com o nome do meu avô, que é onde eram três que vieram da Polônia. E ele me mostra esse livro hoje, mas achei, assim, maravilhoso e queria até algum dia tentar comprar um livro desse pra gente ler todas, todos os sobrenomes que tem aqui, né? Dos antigos, né? É verdade. O Félix Suski, então, tinha, quando veio pra cá, tinha 25 anos e o passaporte dele, né? Ele era polonês, né? Polonês. É, mas ele chegou aqui como russo-alemão, russo-alemão. Ele chegou em 24, 24 de janeiro, fez aniversário agora, 24 de janeiro de 1909, né? É povoamento do solo, quer dizer que ele veio na imigração. E esse pessoal, né, que veio pra o Suski, o Suski, o Félix, o Félix, o Félix era casado com que família? Tu sabe a avó? Zapaoski. 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 E foram morar onde? Foram morar na linha Doutor Pinto, se instalaram na linha Doutor Pinto. Aqui na linha Doutor Pinto? Sim. E depois da linha Doutor Pinto? Depois e continuaram lá, depois aí ficou, morreram, né? Aí venderam umas terras que eles adquiriram lá pros Lazzarotto e aí ficou os filhos e o meu pai já veio morar pra Guarani das Missões. E esse vínculo com a linha Botocudos, Jacu? Ah, esse é o Biesec. Ah, é o Biesec. É outra? É outra, é Lourenço Biesec, também vindo da Polônia e se instalou na linha Botocudos. Na linha Botocudos. Sim. E aí a vovó, então, era? A vovó, não. A vovó era brasileira daqui. Era daqui, já. Sim. A avó era Gromowski. A Gromowski. Sim. Era polonesa, mas era Gromowski. É. Se instalou aqui. Então é daquelas, como você... É puro sangue, né? Sim. É verdade. Isso. E daí você... A avó, então, a mãe da tua mãe. Da mãe, da mãe, da mãe. Que era a Verônica Biesec Sussk. Biesec. É. Parente do Bio, é que a gente é, né? A mãe do Bio é a minha prima, né? Aí o vô do Bio, o seu Jacó, que era o tal do delegado de Guarani, né? É delegado, subdelegado. Subdelegado de Guarani, né? E, então, assim, a família se terminou, né? Não ficou ninguém. Só ficou hoje, terceira geração, quarta geração, né? É, mas que bom. É assim que... E que lindas essas histórias. E que lindo esse teu livro aí, Pinóquio. Parabéns pelo teu trabalho maravilhoso. Que tu tá resgatando isso. Tu falou do Aldo Lidner. Eu tenho um apreço muito grande pelo Aldo, né? Porque a gente se dava muito. Fomos companheiros de Lions Club, né? Um abraço, Aldo. Ivone. A Ivone foi nossa costureira. Quando eles vieram morar, eles moravam lá onde é que hoje tem o Juchieski. Isso. Onde vai ser o Correio hoje. Lá a Ivone tinha a casa, que era de degrau pra subir. E ela era a nossa costureira. Saudades de ti, Ivone. Um abraço. Era a primeira prefeitura. Foi lá até 1960. Com certeza. E depois virou moradia. Até 1968. É. Foi lá. E lá o Aldo, quando veio, se instalou, morava lá. E aí, o teu pai e tua mãe, eles começaram a vida aqui. E começaram a vida. O pai plantava numas terras que arrendou na linha seca, que era do tio meu. Primeiro foi agricultor. Agricultor. E depois, não sei a que cargos, começou a vender móveis. Nós tínhamos depósito de móveis. Nós vendíamos móveis pra toda a região aí. Eu tenho gente que tem móveis ainda. E o meu pai foi professor. Ah, foi professor. O pai do Enio Cléstor, na linha Harmonia, o seu Eduardo, onde ele me encontra, ele diz, o teu pai foi meu professor. Que tal? Mas de solteiro. Aham. Quando ele era solteiro, era professor. Aqueles professores de... Sim, mas era o que se tinha. Era, era o que se tinha. Então, cada vez que o pai do Enio me encontra, do Cléstor, ele diz, teu pai foi meu professor. Aí eu me sinto até feliz que ele recorda do meu pai. E aí, esse depósito era na esquina onde hoje o doutor Adriano tem o escritório. Sim, sabia que aquela esquina ali, no começo da colonização aqui, eu estava olhando os livros aí de registros da cidade aqui, foi requerido, mas não ficou com ele, porque ele não podia ficar com o chefe da colônia aqui. O Claremundo de Almeida Santos, ele requereu, mas não ficou com ele. Claremundo de Almeida Santos, ali onde é que o doutor Adriano hoje tem o escritório. Foi reservado por ele. E o filho do Claremundo, né, comprou um terreno mais pra baixo, na esquina da... Onde é que era o Cristóvão Dó? Sim, lá, da Simone. É, da Simone ali. Naquela esquina era do filho, do Hernani. E a mulher do Claremundo comprou, na época, aqui, onde é o açougue, aqui embaixo do Carlinhos, aqui, toda essa quadra aí, era da esposa, tá? É interessante, né, porque isso são as evoluções, né? Bom, e aí você, senhor, eu me lembro desse depósito... É, de bebida, tinha bebida e móveis. Aí, e o meu pai buscava móveis, nós comprava móveis de Bento Gonçalves, tudo móveis bom. Tem gente que até hoje diz, eu tenho móveis na loja de vocês, né? É, então, assim, ó, aí depois ele começou com móveis e com funerária. Aham. Aí ele ia pra Santa Rosa, eu, buscar móveis, esquife. Esquife, que é o caixão, né, tem gente que não sabe o que é esquife, mas hoje você diz esquife, né? Ele ia a Santa Rosa buscar, mas é assim, ó, morria, às vezes, uma pessoa por meio ano aqui. E aí, era pouco, pouco movimento, né? E aí, era só vocês, né? Só nós, só nós. E aí, nego, vamos falar um pouquinho da parte dos mortos, né? Antes do teu pai, antes de ter um caixão pronto, como é que era? Tu sabe como é que era isso? Era, olha, ele buscava, mas até o meu pai fabricava. Mas muito pouco fabricava. E aonde também o seu Amersky, o pai do seu galo, o Amersky. Ah, o, 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 o João, eu acho, o Amersky também fabricava. Porque eles tinham oficina, lá onde hoje a Tânia Jovelli mora, lá tinha oficina, ele também fabricava. E meu pai negociava com ele também, ele fazia pro meu pai, né? Porque o meu pai era agricultor, plantava, tinha outras atividades, então não tinha tanto tempo pra fazer. Então, ele também negociava com o pai da chão. E depois apareceu, o pai buscava na Ferramis, em Santa Rosa. Na Ferramis. Na antiga Ferramis, em Santa Rosa, depois já não fabricava mais, as pessoas não faziam, então ele ia buscar na Ferramis. Eu tava estudando um pouquinho essa parte aí, quem estuda as memórias da vida do ser humano. Então, quando faleciam, um deixavam em cima de uma cadeia. De uma tábua. De uma tábua. Tábua de uma mesa. De uma mesa. E iam fabricar, bem antigo. E tinham tábua em casa pra fabricar. Sim, esperavam a pessoa fazer, às vezes, o caixão pra enterrar a pessoa. Pra enterrar a pessoa. Sim. Era uma coisa, assim, bem, bem, bem diferente do que nós temos hoje. O que evoluiu. É, evoluiu muito. Né? A tecnologia e tudo, hoje em dia, né, tá? Hoje em dia tem que ter tudo aqui em cima, tudo pronto. Se tu não tem na hora as coisas, cai a casa, né? É, mas é a evolução dos tempos. É a evolução. Que bom que evoluiu, né? Evoluiu. E, bom, você já é a terceira geração, né? Terceira geração, né? Eu ia, eu depois, a minha geração, quando o pai já entregou pra mim a funerária, eu ia também buscar em Santa Rosa. Aí a Patrícia era pequenota, a Patrícia eu emancipei ela com 14 anos. Ela já, aí, logo depois já passei a firma pra ela e hoje ela, a terceira geração, ela e o meu gênero, o Marcelo, que tão mandando a folha. Terceira geração. Terceira geração. Eu ia voltar mais um pouquinho pra trás, irmãos, quantos vocês são? Dois, o Teodoro e o Luiz, que é falecido, né? Teodoro e o Luiz. É. Mais vocês. E aí o Teodoro ficou com uma parte e eu fiquei com a funerária e o Ica foi, morava fora, né? Então, cada um teve a sua... Cada um teve a sua parte. Interessante. E hoje eu já dei pra, já é da Patrícia e do meu gênero, o Marcelo, aonde ele trabalha com muita firmeza e dedicação. Vamos mais um pouquinho e depois vamos trocar de assunto. Tá. E esse, uma vida inteira, vendo o sofrimento das pessoas, como a nega se sente, como é que você se sente quando entra um conhecido, como é que é isso? É difícil, Pinóquio. Olha, a gente já enterrou tanta gente querida, que a gente, todo mundo é querido, não, né? Mas tem uns que tu tinha mais amizade, né? Então, são pessoas assim, que até hoje eu sinto. Não vou citar nomes aqui de ninguém, né? Mas tem vizinhos que a gente perdeu, que jamais a gente imaginou uma coisa dessas. Crianças, gente jovem, isso machuca a gente. Dói. Dói, dói. A gente, às vezes, pede muita proteção a Deus, pra proteger a gente pelo sofrimento. Deve a família sofrer, né? Porque pode ser, Pinóquio, uma pessoa bastante de idade, mas é um pai, é uma mãe, né? É sofrido, ninguém quer perder. Mas é a vida de cada um. Hoje, por exemplo, perdemos um jovem, né? Que é doído muito pra esta família, né? Mas alguém tem que fazer, né? Pinóquio. Alguém tem que se dedicar e fazer, né? Ah, fazer isso. Pois é. E, bom, agora vamos trocar pra parte melhor, né? Que é da bebida, do depósito. Ah! Sim. E vocês tinham a representação, era da Brama? Era da Brama, da Coca-Cola e da Brama. Coca-Cola e Brama. Buscavam? Buscavam em Santo Anjo. Eu tava falando esses dias com a... A canha, a canha era buscada em Passo Fundo. Em Passo Fundo. A canha era em Passo Fundo, a cachaça. E a gasosa. A gasosa pegava em Santo Ângelo, no Camargo. É, eu tava falando com a Leonice Polanski, Cezina, também na entrevista. Que o pai dela fazia a gasosa. A Guaraná, a gasosa. A gasosa. Como diziam, o Pinóquio lá num baile dançava com fulana de talo. Vamos pagar um gasosão do vermelho? Aham. Era os bailes de dama, né? Os bailes de dama. Era o caramelo e depois o gasosa. Depois a gasosa. É verdade. E era boa essa gasosa. Era, né? Bah. E eles faziam também o xarope pra minha turma. E tinha aqui embaixo que o lape, né? Também fazia Guaraná, né? O lape? O lape. O pai do Ivo, o lape, coisa, fazia Guaraná. Ah, o seu Willem? Willem, é. Willem Heinrich Lappen. É. Um dia ele me xingou, eu chamei de seu Willem, ele me xingou. Meu nome é Willem Heinrich Lappen. Bem de alemão, né? Bem alemão, deute. Bem de noite. É. E vocês, além da funerária, vocês têm também uma floricultura. Uma floricultura. Hoje nós temos floricultura, funerária e a marmoraria, né? Bom, que hora nós já temos? Vamos ver aqui. Dez horas, dez e vinte e quatro. Temos adiantado aqui nas nossas conversas. Mas, é, bom, agora saindo dessa tua vida de família, que nós já falamos de família. E, é, vocês, é, casada com, com o Rony, Rony Donato. É, natural de Rio Pardo, veio aqui instalar os telefones, né? Me conheci com ele, casei, fui embora pra Porto Alegre, chorei um ano lá. É. Aí, o pai me trouxe de volta pra cá com o marido, aí largou do emprego e tudo e veio pra cá. Tá, 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 tá a telinha aqui, mostrando a, na, o, que tá no ar aí, tá bom? Bom, é, você sempre teve uma atividade muito forte, na tua família aqui, nas, é, atividades sociais. Por exemplo, o Lions Club, é, vocês participaram do Lions, né? Bastante, é, muito, muito, a gente trabalhou muito no Lions Club, era um clube maravilhoso, ajudava. Pessoas, né? É uma pena que terminou, mas... Vocês, é, estavam, é, fundadores, fundadores? Não, não era fundadores, não, só sócio. Que o, o, eu tava olhando lá nos meus apontamentos, né? O Lions, em Guarani, foi fundado em 31 de maio de 1969. É, na época do Leopoldo Novitski, do Aldo Lidner, e essa era a nossa turma. Carmen Rigg, que hoje é falecida, o seu Tarcísio, né? Essa era uma turma que... É, o Lions, pra quem não sabe, né? O primeiro presidente, então, foi o seu Ernie Incher, né? E, uma das coisas que, então, hoje não é mais a mesma torre, né? Mas a torre de TV aqui, tá aqui no município do Sete de Setembro, aqui na, na linha Boa Vista, ali em cima. O Lions, na época, encampou, pra fazer uma campanha, né? Pra trazer o sinal de Cruz Alta. Trazer um de Cruz Alta, o sinal. O Lions Clube que fez a campanha pra botar a TV, na época era a TV Gaúcha, não era a RBS TV. É a TV Gaúcha. E aí, também fizeram um trabalho muito bom, o Lions aí, no Centro Comunitário. Foi na época de vocês? Foi, foi, foi. E por que que foi feito o Centro Comunitário? Eu gosto de repetir essa história. O Centro Comunitário, se não me foge a memória, foi feito pra amparar crianças carentes, né? Onde, numa época, a Nilza Kolankiewicz, muito dinâmica no nosso município, a mãe do Janos, né? Hoje falecida também, lamentavelmente, faleceu jovem, né? A professora Adalva também? A professora Adalva Chaves também trabalhou muito. A Adalva fez sucesso no Centro Comunitário e davam comida, né? Pra essas crianças que não tinham condições, ficam de manhã, faziam atividades, almoçavam, tomavam café, almoçavam. Faziam lanche na tarde e à noite iam embora. Na verdade, o Centro Comunitário, então, já lá em, em, em setenta e nove, fazia o que se está tentando implantar hoje, que é o turno inverso, né? Nas escolas. Ah, é, isso aí, verdade. Nas escolas já. Então, o Guarani, na época, já estava bem, 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 bem adiantado. E, realmente, eu posso falar o nome dele, porque eu tenho autorização, o Wilmar Michalski, né? Quando a família Michalski, ele fala, ele esteve lá em casa, ele esteve na prefeitura, falando comigo um dia, e que ele agradece muito a Guarani das Missões, porque eles eram uma família, acho que de dezoito, irmão, né? É, é. Dezoito, e eles batiam de porta em porta. De porta pedindo comida, né? Porque eles tinham fome, realmente tinham fome. E, realmente, terminou essas coisas de bater na porta. É, e eles começaram, não só ele, mas muitos, 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 de serimentar, tá? E, depois, foi criada, claro, a escola, a escola, o turno inverso, e aí não houve mais necessidade. É, as leis, né? É, também. Entrou lei pra isso, lei pra aquilo, não podia mais isso. E era interessante, né, que tinha atendente de saúde, na época era atendente de saúde, não era técnico de enfermagem, né? E eles faziam, também, a higienização, o corte de cabelo. Se tudo, é. Tudo, praticamente tudo, né? E... E pintavam, né? Ela tinha um menino dentro do centro comunitário que era um artista. Pois é. Olha, olha o quanto nós, nós tivemos de coisa boa aqui, ó. Com certeza. E, você sempre esteve envolvido com a polonidade, né? Sim. Tu já esteve na Polônia, né? Sim. É? Faz cinco anos. Cinco anos? Cinco anos. Como é que foi essa viagem? Maravilhoso, barbaridade, olha, isso é inexplicável. Ir pra Polônia é, assim, ó, quem pode ir, que faça aí, que vão, porque, como você já esteve na Suécia, tu sabe que isso é uma viagem que jamais vai ser esquecida, né? Encontrou com algum parente? Não, não encontrei com parente nenhum, porque não deu tempo. Não. Não deu tempo, mas o seu Andréa Mersky me trouxe um livro, aonde o bispo era Suski. Não. E esse devia ser, é, deve ser meu parente, porque três veio pra cá e três ficou na Polônia. Aonde tem um deputado, que é Suski, também lá na Polônia, mas não tive oportunidade, porque nós tinha que seguir, nós tinha um guia e nós tinha que seguir aquele guia. A casa muito grande do Suski, eu conheci lá. É. Que tinha uma casa e lá, mas hoje já é, já outros estão, coisa, mas o nome ficou lá. Sim, o nome ficou, né? Sim. E eu tava olhando aqui que essa polonidade, quando fizeram a primeira PolFest em Guarnia, você já estava envolvido, né? Com certeza. Na primeira PolFest, qual é que foi teu papel na primeira PolFest? Gastronomia. Isso. Fazer comida. Isso. E fazia. Lá no Centro Comunitário, o Rony e o Valério Cebulski assavam carne naqueles fornos e nós dava comida pra todos os dançarinos que vinham. e isso vinha em torno de 200 dançarinos, nós dava comida, lanche pra eles, tudo. E eu fiscalizava os restaurantes da gastronomia em todas as PolFest. Mas não tinha a estrutura que tem hoje, né? Não, 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 com certeza. Não tinha a casa Braspol, não tinha a casa polonesa, não tinha. Não, mas nós fazíamos tudo isso no Centro Comunitário. E aí, eu não me lembro da primeira, assim, muito da estrutura. O pavilhão já existia? Foi dentro do pavilhão? Não, não tinha nada. Era tudo umas lonas, nas lonas, se alugava, se alugava. O prédio do Lá já estava lá, não? Já. Já? Então, isso também já foi ocupado, né? A primeira PolFest aconteceu, então, do dia 24, 25, 26 e 27 de maio de 1996. E a negra foi na gastronomia. O presidente foi o professor Lauro que hoje está... O professor Lauro hoje está na décima sexta PolFest. Presidenta, né? Um abraço pra ti, Lauro. Parabéns e sucesso. E aí, a negra também, depois, assumiu alguma PolFest, né? Sim. E qual é que foram essas PolFest? A sexta PolFest, eu fui presidente na sexta PolFest. Onde trabalhamos também, muito bem. Foi uma super... Todas as PolFest são sucesso. Não teve nenhuma que não foi sucesso, né? E depois, na sexta, depois na décima quarta e na décima quinta. Três vezes fui presidente PolFest. Três vezes, então? Três vezes. E esse trabalho, assim, quando você fez... A décima quarta foi um meio fracasso pra nós, que deu aquela crise, não tinha combustível, tudo fechado. E que deu a greve, né? Deu a greve pra nós. E nós tínhamos contratado ainda a Patrícia e o Marcelo, que trabalharam muito, contratado o... como é que agora, nesse momento, Marcos e Beluti. E aqui o desespero, eles venderam um horror de ingresso, ingresso vendido por todos, por todo o município, vizinhos. E aqui deu a zebra. Olha o desespero do Marcelo, ele não quis demonstrar pra mim, mas ele... E deu certo, foi um sucesso. Eu tava com o Gerônio, eu fui buscar, tentar desbloquear o caminhão, com o aparelhagem lá em Ijuí. É, eu vi só. No meio dos grevistas lá, conseguimos desbloquear, e quando nós saímos, o caminhão saiu, os caras vieram e fizeram as voltadas no... Mas ainda bem que era o prefeito, nós tínhamos dado um tiro em nós. E não tinha combustível, nós tínhamos excursões de Nova Prata, esperando já arrumado a escola Guaramano, pra ele se instalar nas casas, o pessoal pra se instalar, e essas excursões, nada veio, né? E você viveu a história da polonidade, quando você tava em Polfest, nega, como é que é pra ti, tu vê assim, o polonês crescendo? Ah, eu acho assim, ó, Pinóquio, maravilhoso, o serviço até que estão fazendo aqui em Guarani, da polonês, né, as aulas de polonês, a professora que está aqui da Polônia, assim, ó, e resgatar, porque antigamente parece que as pessoas até tinham vergonha de falar o polonês e ser polonês. Sim. Mas hoje isso tá no auge, né? O polonês, né, e essas Polfest aqui, que pra nós, Guarani das Missões, é o maior sucesso, e o povo vem, um pouco pela gastronomia, porque... O que que você considera, dentro da gastronomia, assim, uma... O que te chama mais? O que me chama mais? O que que tu quer dizer? Uma comida? É, uma comida. Ah, eu acho que toda. Toda comida polonesa é muito boa, né? E quem sabe fazer, faz bem feito. Vamos aproveitar o gancho aqui da comida. Oh, também estudando um pouco, eu tô com o celular na mão aqui, a Patrícia mandou aqui, que é verdade, é essa do protesto, foi, é verdade. E a gastronomia da Tcharnina. A Tcharnina. É, daí eu, eu me aprofundei um pouquinho nas pesquisas, e eu praticamente posso afirmar, não posso garantir, de que a Tcharnina é polonês. Não é russa. É polonesa, mas... Não é russa. Não é, mas assim, ó, lá na Polônia nós fomos num restaurante pra comer, aí eu perguntei, tem Tcharnina? Não, nós não servimos Tcharnina aqui. Em alguns lugares, eu falei até com a professora de polonês, em algumas cidades a Tcharnina é polonesa. É polonesa, não é? Tem gente que não... Tem uns que disseram que era russo, não sei o quê. É, não, mas não é polonesa. Polonesa, né? Polonesa, o barst, zraze, pirogue, pirogue, o pastelzinho de uva, o barst, que é muito, a cartofila, nós lá na Polônia comemos cartofila, batata, batata, batata. E como é o nome daquela trouxinha que faz com o repolho e carne moída de porco? É, aqui no... é um barst, que eu acho. Que coisa boa aqui. É, que coisa boa. E ainda botar um vinagre por cima. E o repolho azedo, sabe o que é? Ah, o repolho azedo. O repolho azedo, pra fazer bem feito, ele tem que botar, apodrecer numa coisa bem fechada e socada. É macerar. É. Então vamos dar um pouquinho, vamos melhorar essa história do apodrecer aqui. É. Vamos, antigamente botava num pote de barro. Azedar, azedar. É, num pote de barro. É. E socava o repolho. Socado, bem socado. Não botava um sal, né? Não. Botava um sal. Não, um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal pra ela poder amolecer. Iam socando, iam socando, socando. E deixavam uma semana, duas semanas e aí faziam, né? É. Quem fez um barro muito bem dentro do litro fazia seu João Quichel. Aham. E a mãe da Judite Cacersi, que comia uma vez na casa da mãe dela, dentro do litro, aquele repolho mas. Que coisa boa. Eu imagino. É. O pessoal se virava, não tinha geladeira, mas se virava. É. É porque ele conserva, né? Sim. Antigamente nós conservava a carne dentro das latas de banha. Pegou essa época. Não se tinha geladeira, nada. Pegou essa época. Eu peguei. A minha mãe não tinha luz, eram uns lampiãozinhos. Eu também peguei. Osso, frito, e o balano dentro da banha. Isso. Eu peguei essa fase também. Eram as latas de querosene que lavavam. Lá, é lá. Isso, lavavam aquelas, porque nem se comprava lata, era de querosene. E aí o seu Evaldo Persson, ele fazia a boca maiorzinha com uma tampinha pra poder botar a mão dentro. É. Tá pegado. Ainda tirava com a mão. Não é com garfo, com nada, com a mão. É. É interessante. É. Bom, nega, então, você também foi vereadora, né? Sim. Você foi candidata. Eu pesquisei a tua vida, né? Até. Mas a vida é pública, essa vida é pública. Em 88 você foi candidata. Mas nessa você não conseguiu passar, né? Não, não. Fiquei suplente. Ficou suplente. Suplente. Então foi na sétima legislatura que você foi candidata. Então, é... A eleição foi em 15 de novembro de 88. Viu que legal? Tá lá. E a outra que daí você se elegeu, né? Foi quando o Antônio, o seu Antônio Conchorquear, o prefeito Antônio, já não anou na próximo mandato foi, ó. A oitava legislatura, quando o Antônio foi prefeito com o Neri, Dona Adela. Não, a posse foi em 1º de janeiro de 1993. E você fez 274 votos. Que legal, né? É, viu? E assumiu como prefeita, né? Sim. Você assumiu como prefeita de 18 de janeiro a 21 de janeiro. É, fui prefeita, né? É, foi prefeita. O nega assumiu. É. Tu tem alguma coisa assim que tu tenha feito de projeto que dá pra marcar? Depois vamos falar da outra legislatura. É, olha, assim, ó, eu sei que com o Antônio Bosco nós fizemos na saúde e contratamos funcionária naquela época porque, porque cargo, não sei, foi contratada uma funcionária na minha legislatura. E assim, ó, trabalhamos, sei que visitamos o parque. A Câmara era onde? No Colégio São José. É, na Colégio São José. No Colégio São José. Onde é que é o auditório hoje? Onde é o auditório hoje. E você foi presidente da Câmara, então? Fui presidente da Câmara. Fui várias vezes. Acho que eu... Num mandato de quatro anos eu fui duas vezes presidente da Câmara, mas não sei se nessa legislatura... Depois, depois, tu pegou uma sequência. Pegou a sétima, a oitava, que a primeira tu não passou, a segunda passou e a tese... Na nona legislatura, né? Tu também assumiu aí como prefeito. De vinte e sete de janeiro. Olha, fez aniversário. A dois de... Dois de dois de mil novecentos e oitenta e oitenta e oit. Mas olha como o Pinóquio tá... Essa foi na administração do Jerônimo e do Silão. Foi o primeiro governo do Jerônimo. Do Jerônimo. E você, nessa época aqui, aumentou os votos, duplicou. Fez um bom trabalho, né? É. É. Quatrocentos e trinta e seis votos. É. Interessante. Interessante, né? Pois é, estamos aqui hoje, né? Ainda, de vez em quando, eu me pergunto, tu não vai se candidatar de novo? Eu digo, não, não. Agora não. Nossa época já passou, né? Já passou, nossas épocas, né? Tem hoje novas ideias. Novas ideias, jovens pra isso, né? Isso. Só que embora que os jovens não gostam muito, né? Nem todos gostam de política e coisa, mas teria que esses jovens tiraram e se mexer e fazer alguma coisa pelo município, né? Pra piroquia. É, tem. Mas tudo é uma questão de tempo e de oportunidade. Cada um tem seu emprego, sua coisa. De oportunidade, né? Oportunidade. Isso aí. Negra, o que mais que tu gostaria de... Assim, ó, como eu digo, fui sempre comerciante na época, funerária, que começou. Hoje em dia há mais de 60 anos, nossa funerária, né? Uma funerária, como eu vou ter que dizer, sempre honesta, sempre trabalhando em prol da comunidade, ajudando as pessoas, né? Fui vereadora, trabalhei na área da saúde, dentro da prefeitura, né? O que que você fazia? Eu fazia a vacina da BCG e eu visitava as pessoas com a ancianize. Eu era responsável. Hoje em dia, hoje não tem mais, né? Mas nós fazia um bom trabalho, juntamente com a Leonice Polanski, a Idinete, depois, mais tarde, né? A Inês do Inós, que trabalhou com nós também, né? Bastante, né? Fui, trabalhei na assistência social, onde a gente fez alguma colchoada. Alguma colchoada. Nós íamos buscar lã nas malharias e nós desfiavamos o pessoal aí no bairro. E é, e nós fazíamos alguma colchoada. Vocês faziam a linha no Rocá também, né? Sim. Também faziam linha, eu me lembro. É, e isso era um belo trabalho. Fui conselheira. Não foi nessa época aí que a Grishinsky, a Irene, trabalhou com vocês? Sim, na época que a Irene trabalhou com nós, a Mônica. Eu, os acolchoados, eu, a minha tia... Ela era a nossa costureira, ela e a Jurema, né? A minha tia, minha mãe de criação, a Idinete Persson, fazia acolchoado. Ela fazia o tal de, era, mas era num esticador, chamava-se, isso é que se chama esticbougue. Ô, que lindo. E fazia, chamava-se na época o sono leve. Ah, costurava e ficava fofinho. Isso, mas era uma camada, eu ajudei a encardar. Que ajudava ela costurada. E fazia, a primeira camada era com lã, a do meio era com algodão e a outra é de lã. É, o sal de sono leve da época. Aquilo durava até terminar, né? Até terminar. É, não, mas era uma colchada muito quentinha. A Dalva Chaves, a professora Dalva Chaves, está mandando aqui um abraço pra ti e também parabéns por essa grande entrevista, nesta grande mulher. Obrigado, Dalva. Também, tu sabe que ontem perguntei por ti, até te convidei, disse pro Bira, ai, diz pra Dalva ir fazer pilates com nós lá na academia. Ai, ele disse, ah, vai falar com ela. Qualquer dia eu vou lá te convidar pra tu ir com nós fazer pilates, Dalva. Um abraço pra ti e também parabéns pelo programa de vocês, no sábado e no domingo. Assim, ó, fui conselheira tutelar, trabalhei na cultura. Tutelar foi um mandato só, né? É, um mandato só. Três anos. É, depois não quis mais. Não? Não, não. Ajudei no folclore, trabalhei, fiz o censo do IBGEU. Aqui. É. Mas olha, vou ter que contar, né? É, vai falando, né? Presidente da paróia. Ah, grupo de escoteiros comanda aí, que era, isso era maravilhoso, que épocas boas. Você tem até a farda ainda, não? Tem, tem a farda guardada do Adriano e da Patrícia. É? Tenho, dos dois. Porque o Adriano chegou a ganhar o lis de ouro nos escoteiros. Ah. Ele foi um menino, assim, ó, exemplar aqui em Guarani. Canso de dizer que hoje o meu Adriano é o que é graças aos escoteiros. É a disciplina, né? Disciplina. O Aquelas, eu tenho lá, quando foi fundado os escoteiros, eu só não tenho aqui a data, né? E daí tinha os Aquelas, né? É, que é os pequenininhos, os lobinhos. Os lobinhos. A Patrícia foi presidente todo o tempo dos lobinhos. Meu Deus, ela amava acampar com eles também. Aí depois a gente ouve, deu aquele acidente com a Valtia, né? Que estourou um bujãozinho de gás e coisa. E o Nilo também precisou trabalhar, porque foi o Nilo, o Juvica, o Eroni, foi embora. Então, foi, mas olha, tu vai a Santo Ângelo, Cerro Largo, tu vê escoteiros. Ai, que saudades disso, porque era maravilhoso. Como eu tinha vontade de iniciar de novo aqui. Convidei o Nilo e eu disse, não tenho como. Claro, precisa trabalhar. Precisa trabalhar. Tem família, né? Tem que se dedicar. Pra fazer, tem que se dedicar. Fui presidente da CNC, né? Na época do Kleto Gursk. E CNC, lembra a data aí? Não, não lembro a data. Porque nós, eu tenho uma turma de CNC, de 77, até estão no ar aqui, ó. Eu sei que o Mário Iaskuski e o Rubinho estão sempre escutando. Ai, o Rubinho seguido, é. É, o Rubinho, vá, afilhado do Adriano. Você tá nos escutando, um abraço, Rubinho. É, eu, o Mário Iaskuski, todos professores também, se ligam aqui, né, no programa. Fui da CPM do São José, Paróquia Santa Tereza, CTG. Vamos por parte, né, vamos ver quem nós estamos. 10h45, nós temos 15 minutos ainda pra conversar. Colégio São José, o que que você foi? Eu fui, eu fui, eu fui sempre assim, da diretoria, né? Da diretoria do Colégio São José. Nunca fui presidente, né? Não, sempre participou auxiliando. Participei ajudando nas festas de São João, o Adriano, a Patrícia e a Mana, todos estudaram no São José. E na paróquia? Na paróquia também, nunca fui presidente, mas sempre da diretoria, participando e ajudando nas festas. Hoje, com a presidenta Cecília Vizikoski, né, a gente está atuando até parece que mais, assim, ó, ajudando mais. Porque é uma equipe muito boa de trabalhar na paróquia Santa Tereza hoje, né? Ah, e você também é ministra da... Sou ministra, a palavra da Eucaristia, e sou artesã. Eu faço muita coisa de artesanato também. É, amiga, é. Eu, assim, ó, estou do ruim da perna, mas de saúde eu estou muito bem. E a cabeça é boa. É a cabeça boa, e vou te contar que eu ainda tenho um pouco para fazer. Vamos ver se você está boa mesmo. Você lembra quando fizeram o calçamento na frente da tua casa ali hoje? Como? Quando fizeram o calçamento... Ah, não lembro. Ah, mas eu não lembro. Ah, viu? Tu é, tu é. Porque tu está só pesquisando essas coisas, né? Não, eu era piá, eu passei ali, era o Maicá, o Maicá. Ah, sim, o Maicá. Era o quem fazia? O João Maicá. O João Maicá. E o quem socava o calçamento era o Babão, e tinha o outro, aquele que morava para baixo na casa do Cristóvão ali, o... Era um... O João Bobo, não? Não, não era o João Bobo. Olha quem vou se lembrar. Coitadinho, que Deus o tenha. É, que Deus o tenha. Era o outro que depois faleceu em Porto Alegre, na Santa Casa, eu não vou lembrar o nome dele. Eu não vou lembrar, não vou lembrar. E o professor Lauro está mandando aqui, parabéns pelo programa, entrevistas, parabéns pela negra, pelo belo exemplo de vida, de doação à comunidade. Abraços à negra. Um abraço, Lauro. Te quero muito bem, muito bem, e pretendo ainda trabalhar algo com você. Pode ter certeza, que vamos aí em frente para outras coisas. Tu e a Mery, a Mery junto. Que bom, né? Já vem aí, ó, professora, polonidade, gastronomia, pelo menos se a negra tiver com a perna, que não possa caminhar muito. Nós vamos lá, vamos ajudar um pouco a Cecília, pode ter certeza, Lauro. E aí, ó, como é que é? E o que mais? O que mais? Eu quero mandar um abraço, posso? Para a Janete Pérez, que hoje está de aniversário, e não nos comunicou. Nós queremos é bolo. E outra para a Dona Helena e o seu Nelson, que hoje nós vamos lá comer uma galinhada, e ela me pediu, me mandem um abraço. Estou mandando um abraço, Dona Helena, né? A senhora é a nossa anfitriã, nossa mãe e zona de casa. Então, hoje nós vamos lá comer aquela galinhada. O que mais você gostaria? É isso? O que mais você gostaria? Agora, hoje, atuando bastante na funerária, ajudando o meu Marcelo, meu filho. Ele se tornou meu filho, né? Sim, é. Então, a Patrícia hoje está um pouco debilitada, mas está muito bem de saúde. Está bem, só a gente está poupando um pouquinho ela, então eu estou ajudando o Marcelo, né? Mas estamos aqui para se ajudar e nós precisamos trabalhar, né? E eu não posso parar, né, Lauro? Não é, né, Pinocchi? Sim, é verdade. Não deve parar. Estou com 71 anos já, hein? Eu não queria, eu ia perguntar. Então, eu queria perguntar, mas não quis, mas eu estou com 71 e ainda tenho uns 10 anos para ajudar. Estou ruim só da perna, mas a perna, eu fiz uma cirurgia, não deu certo, mas estou mancando, mas assim, o resto, estou muito bem. Eu sou gaga, mas o resto funciona bem. É aquela música, né? Tenho muito ainda. Mas eu nega assim, desculpa a brincadeira, né? Parabéns para ti, quando a gente vê na mulher, na mulher, esse dinamismo, esse empreendedorismo, né? E você é um exemplo disso. Eu vou voltar mais para trás, porque a gente, quando eu pesquiso, quando a gente estuda, a gente vê que o Félix, ele se aventurou para vir para cá. Ele veio para o meio do nada, no meio do nada. E ele teve uma esposa, teve uma mulher, mulher, que também foi uma empreendedora. E a mulher imigrante esquecida, mulher imigrante esquecida, porque estava lá no meio do nada e ela tinha que fazer comida e amamentar e dar comida para todo esse povo. Eu tenho algumas situações, citações, histórias, que tinham só farinha de milho, só polenta para comer. Sim, é, e uma vaquinha de leite para tirar e lá vai. E quando veio os cafanhotos, que comeu tudo, e as secas, que hoje nós estamos vivendo uma seca muito grande e naquela época, quando dava as secas, como que se fazia, né? Então são as evoluções e a mulher teve um papel muito forte, muito grande no desenvolvimento, não só de Guarani, no tempo da imigração, mas de tudo, né? É, né? Uma coisa assim. E aí você é um retrato disso. Porque assim, ó, Pinóquio, tu fala dos antigos, ó, como nós íamos lá na Botecudo, na vovó, nós lá tomávamos banho de gamelinha. Eu passei por isso. Nós dormíamos, pulávamos nas camas, apanhávamos do vovô, porque nós pulávamos em cima das pijinas. Sim. Né? Então, então, mas eram umas épocas boas. Que épocas? E o teu tempo de infância, né? Ah, e o meu tempo de infância fazendo arte, né? Com o Teodoro, né? Porque o Teodoro foi medonho, né? Na infância. A mãe botava ele no vestido, no cadeado, pra poder costurar, pra ter o que comer. Né? E ele fugia muito no Comandaí, nós não falamos nada do Comandaí. Ah, vocês fugiam pro Comandaí? Muito, nós fugíamos muito, Comandaí, com as gurias do fidado Érico. Ah. A Marli, a Cleidi, nós fugíamos pro Comandaí e depois o pau pegava. Nós se escondíamos dentro dos roupeiros, da casa de imóveis da mãe, do pai, pra não apanhar. E nós lá ficava, eu e a Marli, do fidado Érico, meu Deus, hoje ela também é fidada, a Marli, que Deus o tenha, né? Mas nós aprontávamos, mas era tudo sadio. Tudo era sadio, né? Tudo sadio. E, me diz, vocês passaram também necessidade no início. Com certeza. Como é que eram os Natal, a Páscoa, como é que eram as roupas? Vocês tinham roupa suficiente? Uma vez por ano a gente ganhava uma roupinha, uma sandália, uma ala para a gata, né? A gente ganhava, mas não é. E se vestia de vestido bonito, e pra Natal ele ganhava bolacha. E pra ir pra missa? E pra ir pra missa, tinha que ir pra missa. Ah, isso era sagrado. O pai e a mãe não iam muito. Mas nós tinha que ir. Se nós queríamos ir no clube, eu e o Teodoro jogar pingue-pongue, nós tínhamos que ir pra missa, senão não saía de casa. Chegou a usar tamanquinha de madeira? Usei, usei, usei. Usei, eu era uma magricelinha, né? Bah, e aqueles tamanquinhos, bah, que tá louco. Mas era um tempo... E os bailes, onde é que eram os bailes? Ah, no Salão do Chelesque. No Salão do Chelesque. No Salão do Chelesque, os bailão. O Salão do Chelesque é aqui onde é que é o Locas hoje. Ou na harmonia, nós íamos lá no Vigicosque. Eu sei que uma vez eu fui, o pai e a mãe foram juntos. Deus o livre, tinha que ir juntos lá na harmonia. Na harmonia. Na harmonia. Lá eu estive num bairro que, quando deu um incidente lá com o Rauber, né? Mas hoje são salões grandes, né? Eu me lembro quando fizeram um salão paroquial. Um pouco, né? Eu não tenho essa idade que o pessoal pensa, parece que eu tenho 80 anos, eu não tenho isso aí. E quem fez foi o Edwino Persson, ajudou a construir o Salão Paroquial de Guarani. E se dizia que o Salão Paroquial era muito grande na época, né? E realmente era. E era, e eu... E aí tiveram que ampliar, né? E aí hoje a gente vê essas comunidades do interior, tudo com salões grandes, né? E comunidades que cresceram, né? Já tá quase uma só... Mas eu só queria mandar mais um abraço, sabe o quê? Pra minha cunhada Inês, pro Teodoro, e pra Liana, que hoje é o batizado da nossa pequena Clô. Então hoje nós vamos batizar a menina, vamos dar um abraço lá pra ela. E que Deus a proteja para a vida. 10 horas 53 minutos, né? O José Cláudio Teubaut, tá escutando o... Ele é casado aqui com a irmã do Bill. Ah, Daniel. A Maura. A Maura, a Maura é minha paixão, ela sabe disso. Estão separados, mas... Estão separados, é, mas eu sei, mas é. Ele tá na linha do rio, né? Gente... É, 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 escutando aí, então, o programa, o cantar das etnias aí. E a nega, hein? Ah, um abraço pra ti, tá? Ele trabalhou aí, né? Quando veio pra Guaraní, vem se passa lá por casa, né? Em que tomar uma água gelada. E, ó, o José Cláudio, hein? Ah, tava digitando aqui, não vê se aparece mais alguma coisa. Então, tamo encerrando, 10 horas e 50... Ó, o José Cláudio Teu, a Irene e o Sérgio. Então, não vê se ele vai botar o sobrenome aqui. É, agradecendo aos nossos patrocinadores do programa, né? Então, mandou aqui o sobrenome. A Irene e o Sérgio Andieschi, ó. A Irene e o Sérgio Andieschi. Na linha do rio, aí. E o José Cláudio Teubal. Um abraço pra ele. E nega, mais uma vez, né? Então, obrigado por ter aceito esse convite. Pra vir aqui e conversar conosco no... Nesse programa do Salto de Manhã, que já pegou fórum, já pegou jeito. E agora temos nessa linha de entrevistas. Que bonito, né? Vai ter mais entrevistas. Mais entrevistas. Que bonito. E aí o povo escuta, dá audiência, né? Que bonito. Porque vão saber... Vem todo mundo sabe das histórias do povo, né, Pinóquio? Eu busco esse passado pra valorizar o presente. Com certeza. Eu até esses dias tava falando contigo, né? Eu não vivo esse passado. Não, eu não vivo isso. Isso é só recordação. Só recordação. Vivo o presente, né? E nega, o Guarani deu ontem e o de hoje. Ah, não. Evoluiu bastante, com certeza. E pros poloneses? Pros poloneses? Uma palavra em polonês. Ah, tô. Ah, tô. E agora, como é? Eu, eu falo em polonês. Tá, mas é Pinóquio, eu agradeço muito pra ti. Pra mim foi uma honra estar aqui. A você... Como é teu nome? Rodrigo. Ô, Rodrigo. Esse Rodrigo tá bonitinho, com o cabelo bem pechadinho aí, né? Uma obrigada direção, funcionários. E um abraço a esse querido povo de Guarani das Missões. Não manda um abraço pro fulano, pra ciclano, porque não vou citar nome, porque não pode deixar de alguém. E todos são amados pela minha família, pela Patrícia, pelo Marcelo. Então, eu mando um abraço pra todos aqui em Guarani das Missões. E dobre viétior, fisco dobre, até lúdia, Guaranha. Tudo bem. Obrigado, então, Negra, por essa participação. Esse material nós vamos disponibilizar no YouTube. No YouTube, né? Vai estar... Vamos tirar depois uma cópia aqui, foi gravado. E aqui é a Tereza Marques, aí, ó. Falou comigo, minha querida prima. Quer falar ainda? Pode falar, Negra. Ah, Tereza, um abraço pra ti, Tereza. Tu sabe que eu te amo, né? Tu e o Ivo. Eu. A outra, a Marisa Zaremoski. Ó. A Marisa Zaremoski. Da onde é que é? A Marisa não diz da onde é que é? Não. É. Mas é... É de Guarani. Então, Negra, tu tem aí... O Razilda, comadre, um abraço, que você... É muito guerreira. É o Razilda, né? É, que é mais o outro aqui, esse não tem o nome, né? A Orazilda, da Orazilda. Que bom. Beleza, vou encerrando por aí. Beleza mesmo. Um abração a todos. Muita paz, muita luz e um abraço pra todo mundo. Isso. Tenham um bom dia. Ok, que demais? Deixa eu ver mais aqui alguma coisa que apareceu aqui agora. É... Patrícia, Patrícia. Ó. Lindo teu programa. Pinoc, parabéns por resgatar a história do nosso município. Parabéns e sucesso. Que bom, né? A gente poder fazer isso e deixar registrado. Eu vou dizer, não, é que eu copiei isso. Eu copiei. Tudo se copia. Eu... Algumas coisas a gente cria, outras a gente copia. É... Eu peguei um exemplo, e espero que isso um dia sirva de exemplo também, com a Tereza Christensen, de Santa Rosa, historiadora. Ela entrevistou os... As pessoas de mais idade, em Santa Rosa, e construíram a história através disso. Então, eu tô fazendo isso. Na verdade, eu tô memorizando. Bonito. Vai, eu ia ter tanta outra coisa pra falar com a Maria Lacerda, porque nós recebemos... Mas pode falar que dá tempo ainda. Dá tempo. Pode falar. É, a gente... A questão da cultura polonesa, a gente poderia, assim, ó... Com a Dona Maria Lacerda, hoje falecida, que Deus o tenha, né? Mas ela foi uma guerreira nessa cultura polonesa. Dona Maria, a gente trabalhou muito com ela, fazendo comidas típicas, recebendo na casa dela, eu vestida de polonesa, e ela recebendo gente de fora, que veio pra conhecer a comida típica polonesa, né? E hoje, assim, ó, Pinocchio, eu também tenho o Mário Nascimento. Aham. O Mário Nascimento diz... É o Mário Nascimento. É, o Mário Nascimento. É o Ribas. É o Ribas, é. O Ribas, é dizer-lhe que ele tem um livro, me prometeu de arrumar um livro, que é onde fala muito de mim, no livro. Que bom. Eu até nas ruínas de São Miguel, ali está uma foto minha exposta lá, como cultura, até o professor de dança, o... Samuel. O Samuel, ligou, foi numa excursão pra coisa, e ligou, Patrícia, tua mãe tá aqui numa foto. Aí, dizer-lhe que eu até nem, a gente não foi, queremos ir algum dia. Então, o Mário Rivas ficou de me arrumar esse livro e dar pro Adriano, pra Adriano me trazer, mas... Falar em livro, né, eu já tô escutando o prazo, mas não tenho pra... Eu recebi ontem um recado aí, pra mim, visitar a Nair Quichão. Ah, sim. E eles, tem um livro de família, então, que apareceu de livro, o último dia apareceu do Renato Pschins, que é, agora esse da família do Fracaro, deve ser do Fracaro, eu não vi, né, o que tem aparecido de livro de pessoas escrevendo a história. É verdade. Tá bom, legal. Eu vou dizer, Pinó, que até o resgate da família Fracaro, assim, ó, esse que mora aqui... O Favorino? O Favorino, né, tem o Plinho, que também eu acho que está debilitado, doente, também é um resgate muito lindo, a questão do Plinho, ele trabalhou numa farmácia, do doutor Mário, limpe as terrazas em Guarani, depois ele foi, é um resgate... O resgate lindo de ver, né, tem muita gente pra convidar aqui pra contar. Mais uma, mais uma, eu quero que a peça, nós vamos encerrar agora. Bom dia, linda história da negra, um grande abraço pra essa mulher, quem é que é? Ivete. Ivete, acho que é a Vontrova, se não me engano. Não? Bom, não tem o sobrenome, não tem o sobrenome, mas tá bom, ela tá digitando lá. Enquanto isso, né, levantamos. Tá, então tá. Então tá, valeu, até uma próxima. Tchau. Tchau, tchau. Zumpreyara, 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 zumprey